Oi gente, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu dou aula aqui de Filosofia e Sociologia na Escola Carandá e hoje eu vou falar com vocês sobre itinerário formativo de Ciências Humanas aqui da escola. O nosso projeto, ele procura formar o estudante crítico, mas uma ideia de estudante crítico dentro das Ciências Humanas. O que é esse estudante crítico nas Ciências Humanas? É um estudante que ele trabalha com rigor, ele trabalha com método. É assim que o curso de Filosofia e Sociologia vai trabalhar com seus conceitos, com textos, o curso de História vai trabalhar com análise de documentos, por exemplo, o curso de Geografia vai fazer análise de mapa, vai fazer uma análise de dados, vai construir conceitos também importantes da Geografia. Então o nosso projeto de Ciências Humanas, ele vai construir um itinerário que abarque essas metodologias dessas disciplinas e faça uma conexão entre os cursos regulares de Filosofia e Sociologia e História e Geografia com a proposta de itinerário elaborado na escola. Portanto, é uma proposta, vamos dizer assim, orgânica. Olá, eu sou o Leonardo. Para mim, o itinerário de Ciências Humanas está sendo bem bom. Eu escolhi justamente porque é uma parte que eu tenho mais afinidade. E eu estou achando muito legal como o curso está se entrelaçando. Parece que é um grande bloco, a gente não está tendo matéria separada, que é matemática, português, história ou geografia. Parece que é um bloco só e que tudo vai se entrelaçando. Com esses projetos, a gente almeja que nossos alunos e alunas perpassem o itinerário de Humanas com essa metodologia a partir de quatro eixos principais. Gestão pública, política, cultura e economia. E nesses cursos, a gente espera que esses estudantes passem por temas de atualidades, problemas que envolvem a nossa sociedade, principalmente a cidade de São Paulo. E a partir daí, esses estudantes trabalham com essas metodologias das disciplinas, com filosofia, sociologia, geografia e história, e com seus procedimentos. E a partir daí, costurando essa relação entre os cursos e esses eixos e essas temáticas. Lembrando que os eixos disponíveis, que são quatro, eles variam a cada semestre. Transformando um ciclo de dois anos. Então, num semestre a gente faz a gestão pública, no outro semestre a gente faz sobre cultura, no outro semestre sobre economia e no outro semestre sobre política. O papel dos itinerários para os estudantes tem um processo formativo. A área de Ciências Humanas não trabalha com a ideia de mera instrução. Então, nesse sentido, são aulas que vão pensar uma ideia de formação no sentido mais amplo. Ao mesmo tempo, são cursos que vão ter uma metodologia própria do curso de Ciências Humanas. Porque é uma ciência, ela tem os seus métodos, ela tem os seus procedimentos. E a ideia é que esses estudantes, no seu processo formativo, passem por esses procedimentos dentro desses métodos. Então, muito se diz sobre a Ciências Humanas como aquela área que se ocupa do pensamento, da crítica. E com isso a gente espera, portanto, um estudante que seja capaz de ter esse processo formativo e até mesmo de ser capaz de lidar com uma prova objetiva nos exames externos. Porque quando você tem uma formação mais ampla e rigorosa, você também pode fazer uso dela em várias situações. Seja numa monografia numa faculdade, seja quando esses estudantes tiverem que fazer uma análise de documento na faculdade, seja quando o estudante precisa pegar uma questão de vestibular de Humanas e ser capaz de localizar alguns conceitos, estabelecer algumas relações, fazer uma boa interpretação de texto. Então, com isso a gente entende que esse estudante vai ter uma boa formação, uma formação sólida em Ciências Humanas.